Olá noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Um Lugar ao Sol. E hoje em Um Lugar ao Sol Christian vê Ravi e Lara juntos e surpreende a neta de Noca. Querendo impedir Ravi de revelar toda a farsa da troca de identidades à cozinheira, Cris decide ir para Pouso Feliz. Depois de descobrir que Lara foi para a rodoviária ele parte para o local, e a vê conversando com Ravi. Apavorado ele imagina que Ravi contou a verdade para a cozinheira, e sem pensar vai até ela. Lara fica reativa com a intimidade forçada pelo executivo. Que história é essa? Pelo amor de Deus, você não tem o direito de aparecer assim, de uma hora para a outra. Por favor, me respeita. Respeita a minha vida, reagirá a esposa de Mateus. Ele então aproveita a ocasião e se declara. Eu tentei seguir em frente e me livrar do que eu sinto por você. Mas, se eu fiz o que fiz é porque eu não tinha saída. A essa altura, eu juro, eu também não sei quem eu sou, mas de uma coisa eu tenho certeza. Eu te amo, dirá ele antes de agarrar a ex e surpreendê-la com beijo. No capítulo seguinte, Lara repreende Christian, e termina a parceria de trabalho dos dois. Mas só por enquanto. Breve ela não conseguirá fugir dos sentimentos que nutre pelo marido de Bárbara, e os dois se tornarão amantes. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON E aí E aí